Fala, fala pessoal, o que é X Games? Só com mais ouvidos, gente. Então bora lá, né? Com mais ouvidos de Spear Drift, galera. Tá aqui pra vocês, né? O carro aqui do servidor de Singapura. O Ice King, carro do gelo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Um carro tudo congelado, por exemplo. O carro da Frosty. Let it go! Let it go! E vamos lá, rapaziada, né? Foi um carro aqui que já tinha no KK Speed há muito tempo, né? Um ano atrás. E chegou o ano passado. No Singapura, né? Que estava no KK Speed primeiro. Então, gente, vou testar aqui pra vocês, né? Não tem como pular, porque eu peguei ele por 24 horas. Peguei ele por teste. Então, galera, se vocês é novo no canal, né? Deixa no like aí. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho pra não perder notificações, rapaziada. Então bora lá. Mais uma gameplay, né? Vou testar aqui o Ice King. Eu peguei ele por 24 horas de teste. Ele tá aqui disponível, né? Todo dia aqui no Singapura, um teste de carro. 24 horas. E eu acho que vale a pena trazer ele aqui pro canal, né? Porque é um carro que eu tava querendo jogar tanto com ele também. E não custa nada eu gravar uma gameplayzinha. Vamos lá, então. Demorando pra começar. Demorando demais. Prá, tuto! Prá, tuto! É nóis, rapaziada. Vamos lá com mais um vídeo. De Spirit Drift. De Spirit Spirit, como vocês costumam chamar, né? Eu tô aqui agora no servidor do Singapura. Porque o servidor do KK tá pesando muito o celular meu, né? Tá enchendo muito o celular, aí... Eu decidi parar um pouco de jogar o KK, mas... Tamo aqui no Singapura. Singapura também tá melhor, né? Que o do BR. Porque o do BR ainda tá pra trás. Nós vamos aqui no Singapura. Esse aqui... Sorte que eu peguei esse carro aqui. O Ice King, vou mostrar pra vocês a jogabilidade dele. Tem muita gente jogando com ele aqui também, porque é um carro... Do momento aqui também, né? E ele veio por teste de 24 horas. Como eu já falei duas vezes. Aqui todo dia. Cada... Em um dia tem carro novo pra você testar aqui. De graça, rapaziada. De graça. Isso aqui nem tem no servidor BR. Devia ter também. Você testar os carros crassiá. Imagina. Chegar isso pro servidor BR. Só que ele nunca vai chegar. Pode esquecer. O jogo já veio tudo zoado, galera. A temporada resetou, só que não mudou nada. Veio nada de bom. Não vale a pena voltar pro servidor BR, galera. Não vale a pena. Na minha opinião. Se vocês quiserem, na minha opinião, não vale a pena voltar, não. Porque eu achei que ia vir a atualização 2.0 e nada. Nada de atualização. Oh, não! Eu vi um reset de temporada, mas isso aí não é de menos. Isso aí não é de mais. Isso aí não é de mais. O que a gente quer é atualização. Atualização não vem, não vem, não vem. Faz um ano que o jogo tá sem atualização, rapaziada. Faz um ano. Eu não acredito que você fez isso. Um ano já, aqui no atualizo game. Se vocês acham que viram a minha live, né? Concordaram comigo. Porque o jogo tá muito zoado, meu. Muito. Muito. Tem nada que se fazer no servidor nosso. Jogar um jogo tudo lagado. Sem qualidade. Não tem como, não. E eu não perco meu tempo, Lara. Porque eu não gosto de coisas repetidas. Vocês sabem como que eu sou. Aí, fomos de boa, rapaziada. De boa. Vamos lá pra estrada de Paris agora. Um carro muito bom. Um carro classe A também. Esse aqui é o rocker parecido com o Cristal Nova. E o carro lá que eu fiz também, né? Do fogo lá. Não lembro o nome do carro lá que eu gravei, galera. Ah, vou deixar aí na descrição do vídeo. Não lembro o nome daquele carro lá do fogo. Mas é um carro com chama também. Agora tô gravando com o do gelo agora. O terceiro conjunto. Dentro de sua nova. Ah, o Vulka. Aqui no servidor do Singapur. Deixa o Vulka. Só que... Vulka é que ele tem outro nome. Não lembro o nome dele. Tô com um conjunto. É uma ranqueada aqui, né? Os caras dão trabalho mesmo. Errou! Vamos numa ranque também. Não é fácil. E eu tô pra atina 1. Aqui. Surpreendido, m*********. Os caras jogam bem. Porque pra nós, pra atina 1. Os caras são tudo noobes. Nem sei qual habilidade desse cara aqui, mas... A habilidade é muito boa. A habilidade dele, eu acho. A habilidade boa. Surpreendido, m*********. Aí, se quente. Aí, se quente. Aqui é o rei do gelo. A tradução dele, acho que é o rei do gelo. A tradução em português. Se for chegar no servidor BR, não sei como que ele ia se chamar. Esse carro aqui. Acho que ele ia se chamar, tempestado e congelado. Acho que não, né? Já tem um carro com esse nome. Ou ia ser chamado o rei do gelo. O que foi a tradução? Minima opinião, não sei. A galera muda, né? Coloca um nome meio estranho em português pra nós, que nem combina. Faz nem sentido. É melhor deixar o inglês mesmo, como o Zóio falou. Melhor deixar os carros com o nome em inglês. Até que o Zóio tem razão. Vou ouvir lá o vídeo do Zóio falando, explicando. O Zóio também é o YouTube, galera. O Spirit Drift também é o Zóio. Curto muito o canal dele. O canal dele é muito bom. O canal dele é muito da hora, galera. O canal do Zóio. E também é o mesmo conteúdo que o meu. O Spirit Drift. Spiro, Spiro também. Vocês já estão ligados. Vocês já conhecem o canal dele, já. Canal 1. Posso deixar na descrição pra vocês o canal dele. O canal dele é muito interessante também. Os carros com o nome em português e inglês ficam tudo do lado. Melhor deixar tudo em inglês. O inglês já fica legal. E inglês já é bonito. Os caras estão... Estão osso os caras aqui. E todo mundo aqui entende inglês, mano. Qualquer pessoa entende o índice básico, pelo menos, aqui no Brasil, né? O inglês básico, as pessoas entendem. Mas o avançado, não. Dá pra entender se colocar o nome inglês aqui. Os carros no servidor nosso, Latam. Dá pra entender. Muitas pessoas aqui entendem inglês, né? Não é todo mundo, mas algumas pessoas sabem o básico, pelo menos. Surpreendido, m****. O inimigo é fácil também, mano. O inglês é fácil também, mano. Os caras do BR jogam no Singapura. Porque é fácil de entender, porque o chinês não entende nada. O chinês não dá pra entender. O chinês não tem como. O Singapura dá. Oh, f***. Eu não acredito que você tem feito isso. O que é isso? É, tamo no f***, cara. Tem dois só atrás de nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar. Tamo na ranqueada, hein? Terceira partida aqui. E o carro vale a pena, rapaziada. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Curta-se pro vídeo enorme, rapaziada. Espero que vocês curtiram o carro. Deixem no comentário o que vocês acharam, hein? Falou. Até a próxima gameplay. Tchau.